Apresentação, Eduardo Araújo. Todos muito bem-vindos. Eu estou aqui muito bem acompanhado. Ele está de volta. A audiência tinha caído, mas agora que ele retornou, a gente está com a expectativa de explosão de audiência hoje. Seja bem-vindo, Aloysio Guigino. É você, é claro. Valeu, obrigado. Alegria estarmos juntos outra vez. O pessoal estava com saudade. Recebi várias mensagens. Ele está de volta. E aqui do meu lado ela. O tema de hoje é sobre evocação. Eu ontem tentei evocar Maria de Fátima Miranda o dia todo. Porque ela fez aniversário ontem. Claudinho, parabéns para a Maria de Fátima Miranda. Tentei evocá-la, mas não consegui. Então, parabenizei hoje. Parabéns, Maria de Fátima Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muitas primaveras. Quer contar para a gente quantas primaveras? 58. 58 primaveras. Uma jovem senhora. Isso. Parabéns para a Maria de Fátima Miranda. E ele, retornando depois de um longo período, nosso matemático, Humberto Azarit. Seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Já que você é matemático, faz uns cálculos aí. Miranda vai viver mais quantos anos ainda? Mais uns 50? Ela com certeza é completista. Vai ser completista. Como diz o André Luiz Mensageiros. Muito bom aí, Miranda. É a fecha dos próprios débitos. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu já adiantei, o nosso tema de hoje é sobre a evocação dos espíritos. A evocação dos chamados mortos. E para isso, já que você tem interesse nesse assunto, é um assunto que desperta curiosidade, desperta medo, desperta dúvidas. Nós vamos dar a oportunidade de você participar e fazer o programa junto conosco. Para isso, basta você ligar e participar. O telefone é o 3386-1400. A Xelinha já está a postos, atendendo encarnados e desencarnados. Até desencarnado se ligar, ela atende. É, a Xelinha não deixa passar nada. Então, você pode ligar a 3386-1400. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 984-86-7633. 9-8-4-8-6-7633. Vocês estão brincando, mas nós temos a transcomunicação instrumental. É verdade. Os espíritos podem se comunicar por aparelhos. É algo ainda complexo, difícil, mas não impossível. Não é, Maria de Fatima Miranda? Com certeza. Com certeza. Vamos fazer um programa sobre isso ainda. Você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. Em www.radioreidejaneiro.am.br Vai lá no menu. No menu você tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Então, você não precisa mais de aplicativos também. Você que quer ouvir o programa, ouvir pelo seu tablet, pelo seu smartphone, basta acessar o site e colocar na opção ouça ao vivo. Então, seus problemas acabaram. Simples e fácil estar conectado à Rádio Rio de Janeiro. Mandar também um grande abraço ao pessoal do Radinho de Pilha, a grande audiência da Rádio Rio de Janeiro em ZYJ462, 1400 kHz AM. Você pode nos acompanhar no seu Radinho de Pilha, pode ser elétrico também, não tem problema nenhum. Você que nos acompanha no seu automóvel, dirigindo e ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. E também um abraço aos amigos queridos do Facebook, que já desde a semana já vão acompanhando, porque a gente divulga o tema e muita gente já participando, deixando perguntas, que a gente vai tentar trazer aqui ao longo do programa. Vamos ler o texto, que vai servir de base para a gente falar sobre esse tema, que é a evocação dos mortos. Nós pegamos lá um texto do Momento Espírita, a redação do Momento Espírita, que diz o seguinte, ao se falar a respeito da comunicação com os mortos, lembram alguns da proibição feita por Moisés, a tão falada proibição de evocar os mortos, que hoje será esclarecida. E o texto já vai esclarecendo, que diz o seguinte, No entanto, o que Moisés proibiu foram os abusos reinantes em sua época. Estabeleceu exatamente a mesma norma que o Espiritismo recomenda, evitar a invocação de Espíritos para fins menos elevados, para consultas frívolas ou para obter informações do terra a terra. O que Moisés combatia era o uso da mediunidade sem objetivos sérios. Por outro lado, aplaudia toda vez que reconhecia a seriedade com que médiums idôneos falavam com os Espíritos. A prova do que afirmamos se encontra no livro bíblico de Números, capítulo 11. Um moço foi denunciar a Moisés que dois médiums, de nome Eudad e Medad, hoje aqui reencarnados como Humberto, Azarit e Miranda, estão os dois aqui, estavam... Ele é Josué e o Aloysio é Moisés. Eu e o Aloysio são Moisés e quem? Josué, que era o assistente do Moisés. Então estamos bem, Aloysio. Estavam recebendo comunicações mediúnicas. Moisés, imediatamente, o seu assessor mais direto, que é o Josué, e falou... Moisés, proíbe-lhes. Contudo, o libertador do povo hebreu disse... Tens tu ciúmes por mim? Quisera eu que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Essa atitude deixa bem claro que a sua proibição não atingia os médiums sérios e conscientes de seus deveres. Somente aqueles que não se preocupavam com a verdade e por isso mesmo se tornavam levianos, porta-vozes dos espíritos mentirosos e enganadores. Ele mesmo, Moisés, entrava em contato com o espírito Jeová, o espírito protetor da nação israelita. Não existe lógica, portanto, em se afirmar que a proibição de Moisés fosse irrestrita. As páginas do Velho e do Novo Testamento estão cheias de demonstrações do intercâmbio dos homens com o mundo invisível. No dia de Pentecostes, todos os apóstolos foram inspirados pelos espíritos. Ocorreu aí a maior sessão coletiva de mediunidade da história religiosa do mundo. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, recebeu em seu quarto a visita de um espírito que lhe pede que vá à Macedônia para esclarecer o seu povo a respeito dos ensinos da Boa Nova. E na sua primeira epístola aos Coríntios, afirma que a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um pelo espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo espírito a fé, e a outro o dom de curar. Finalmente, diz o apóstolo Tarsense, todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O fato ocorrido com os médiuns Eudade e Medade é suficiente para provar que Moisés proibia somente a mediunidade sem escrúpulos, a que visa atender à própria vaidade ou aos interesses terrenos. Nada tem a ver com a mediunidade que torna sublime atendimento ao irmão, no consolo, no esclarecimento, no arrefecer das dores. Na atualidade, não é mais possível se fazer silenciar as vozes dos espíritos, porque estamos vivendo os tempos de que o profeta hebreu Joel falou, o espírito será derramado sobre toda a carne, época em que as pedras falarão. As pedras, se referindo aqui às lápides dos túmulos, no sentido alegórico, os espíritos que um dia habitaram os corpos que se encontram enterrados debaixo delas. Belíssimo texto da redação do Momento Espírita. O pessoal da redação do Momento Espírita está de parabéns por esse belíssimo trabalho que realizam com textos, assim, muito bons para a nossa reflexão. E nós já tínhamos colocado no Facebook e vamos tentar responder ao longo do programa algumas questões. Uma delas, a Bíblia proíbe a invocação dos mortos? Podemos evocar os mortos em casa? Muita gente pergunta isso. Eu posso fazer uma invocação dentro da minha própria casa? Quais perguntas nós podemos ou não fazer aos espíritos? Podemos evocar o espírito logo após o seu desencarne? Podemos evocar os mortos somente pelo pensamento? É possível evocar uma pessoa que esteja encarnada? Então, são diversas perguntas que a gente vai tentar pelo menos trazer um pouco de luz durante o nosso programa. E para começar, vamos trazer ele a Luísa Guigino respondendo a pergunta da produção do programa. Afinal, podemos ou não podemos evocar os espíritos? Seja bem-vindo a Luísa Guigino. Muito obrigado. Eu estou aqui porque eu fui evocado. Exatamente. Então, olha só, respondendo essa resposta a essa pergunta já está contida nessa página tão interessante, esclarecedora, que acabou de ser lida aqui do momento espírita, a redação do momento espírita. Na realidade, nós temos exemplos inúmeros, certo? No Antigo, no Novo Testamento e depois, na época mais contemporânea, certo? de evocações, de participação da espiritualidade dentro do nosso esclarecimento. O próprio Allan Kardec, nós vemos na revista Espírita o desenvolvimento da busca de esclarecimentos em que na sociedade parisiense em estudos espíritas sistematicamente eram feitas evocações de espíritos com a permissão de São Luís, que era o mentor da sociedade parisiense em estudos espíritas e esses espíritos vieram não fazer nenhum show nem tratar de assuntos materiais, certo? Assuntos que dizem respeito à nossa vida física, mas sim trazer esclarecimentos que foram posteriormente utilizados por Allan Kardec para a realização das obras da codificação. Então, nós vemos que a evocação ela pode ser feita e ela é feita sistematicamente. Fazendo apenas um exemplo, certo? Uma relação muito simples, todos nós oramos, né? Quando nós oramos, nós nos dirigimos a alguém, certo? E nós escolhemos dentro das nossas preferências aqueles espíritos que nós consideramos como mais elevados, etc., e os evocamos para que nos ajudem, para que nos orientem, para que nos mostrem caminhos, certo? Então, isto, nós sempre fazemos, todos nós, então, isto é um tipo, uma forma de evocação. O que não deve ser feito, e isso a própria doutrina também nos orienta nesse sentido, é nós realizarmos evocações para obtermos respostas ou caminhos que digam respeito a necessidades físicas, materiais e pessoais, certo? Com relação a devo comprar a casa ou não devo comprar a casa, certo? Então, isso, a própria doutrina nos mostra que não deve ser feito. E essa, esse tipo de evocação é que, de um modo geral, Moisés evitava que fosse feito. Então, podemos fazer evocações dos espíritos que já estão no plano espiritual? Sim, mas devemos ver a seriedade e fazê-las sempre, em nome de Deus, para que possamos atrair esses espíritos que nos vão trazer esclarecimentos. Vamos ouvir agora a ela, Maria de Fátima Miranda, também respondendo a pergunta da produção do programa. Miranda, podemos evocar os espíritos? Paulo tem uma palavra onde ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Durante a evocação, temos que saber quem é o evocador. É a nossa laidade? É a nossa curiosidade? É a nossa leviandade? Não. Moisés, ele tinha como objetivo também, naquela época, era de compartilhar com os companheiros de jornada a respeito das coisas que ele sabia na condição de iniciar do Egito. E a mediunidade era uma dessas intenções. Quando nós vamos estudar o A Caminho da Luz, está implícito no texto que Emmanuel passa através de Chico Xavier. Mas, quando ele viu a imaturidade moral daquele povo, então, ele precisou colocar um freio naquela impetuosidade onde um recurso divino, como é a mediunidade, estava sendo colocado de uma forma tão leviana. Então, nós temos que refletir que quando nós vamos educando a nossa sensibilidade, nós vamos também aprendendo a perceber as situações que estão em torno de nós. O homem de bem, ele evoca o bem no cumprimento dos deveres dele. Como nós somos espíritas e lidamos com a mediunidade, é natural que essa celeuma, essa coisa em torno de falar ou não com os espíritos, fica muito mais evidente. Agora, não podemos esquecer que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O espírito desencarnado é o nosso próximo. Daqui a pouco seremos nós os desencarnados. Então, uma pessoa criteriosa não bate a porta de outra se não tem uma causa nobre. Eu não vou sair da minha casa batendo a porta da casa do Humberto para simplesmente olhar para a cara dele e falar de bobagem. Então, se nós temos esse cuidado na vida de relação enquanto encarnados, nós temos que saber que lidar com o desencarnado tem que passar pelo mesmo crivo. Agora, é possível? É. Temos que saber a hora que vamos fazer isso, como vamos fazer isso e através de qual médio. Porque tem determinados companheiros que têm mediunidade excelente, mas a excelência não está tão voltada para o objetivo do bem. É verdade. Humberto Azarit Júnior, podemos evocar os espíritos? Podemos sim, mas com ressalvas. E é importante, eu fui pesquisar o que Kardec falava sobre o tema e é a questão do evocar e do invocar. Ele fala que, apesar de terem a mesma raiz, não são sinônimos perfeitos, não podemos usar uma pela outra. E ele fala que evocar é chamar, fazer vir a si, que antigamente se fazia muito com cerimônias, com rituais, hoje já sabemos não há necessidade disso. Já invocar é chamarmos para si, a si, ou em socorro um poder superior. Então, a prece, por exemplo, é uma invocação. Nós invocamos Deus pela prece. Ele diz que a invocação está no pensamento. A evocação é um ato. Na invocação, o Espírito nos ouve. Na evocação, ele vem até nós e se manifesta. E aí, esse cuidado que os companheiros já colocaram com relação à evocação é bem pertinente porque, exemplo de outras situações, o culto do evangelho e do lar não é o momento para se fazer evocações, fazer uma reunião mediúnica. Isso a gente tem que fazer na casa espírita. Uma outra coisa que a gente fazia na adolescência que hoje ainda tem é aquela brincadeira do copo. O quanto isso é perigoso. Por quê? Porque poderemos trazer obsessões para nós. Porque quem é que vai participar de uma brincadeira? Vai vir em São Luís participar daquela brincadeira? Vai vir o Emmanuel? Não, vai vir espíritos, no mínimo, brincalhões, que saem espíritos malerosos. Muitos jovens, muitos jovens, ainda hoje. Ainda hoje. Recentemente, a brincadeira do Charles, uma cruz que dentro de sala de aula eu proibia terminantemente. Então, é uma situação muito séria, bem levantada por você, porque ali é feito literalmente uma invocação. Sim. E espíritos se apresentam. Se tiver um médium ali de efeito físico, o fenômeno vai ocorrer. Então, é algo realmente perigoso, não é, Miranda? Sim. Acompanhamos na juventude, né, depoimentos de adolescentes que vivenciaram isso e tiveram, sofreram constrangimento, porque dentro de todos os aparatos que se recomendam na brincadeira do copo, aconteceu algo, que o copo caiu e teve um transtorno para lá, e no final veio um espírito que era parente que tinha uma das garotas ali presente e pediu que parassem com aquela brincadeira, porque coisas muito graves poderiam acontecer. E, à época, eu nem conhecia a doutrina espírita, mas tomei conhecimento do fato. Então, já tem muita gente perguntando aqui, o tema suscita muitas dúvidas. Aloysio Guigino, vamos à primeira pergunta. O Augusto de Irajá, ele questiona o seguinte, é possível evocar os espíritos para obter a cura física? Olha, a evocação sempre é possível, não é? O que nós devemos, procuramos alcançar através da evocação é que também pode ser qualquer coisa, mas nós sempre pedimos, certo, essa ajuda, sempre pedimos que venha até nós algum espírito que possa trazer algum esclarecimento, alguma orientação, mas a cura não será feita pelos espíritos. A cura será feita pela nossa transformação. Então, dentro dessas evocações que nós fazemos, e podemos fazer, não há dúvida que podemos, nós estaremos buscando caminhos, nós estaremos buscando orientações. Então, pode ser feita? Pode. apenas nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, porque nem sempre a evocação trará para próximo de nós aqueles espíritos que nós imaginamos, mas sim algum espírito que muitas vezes nós não identificamos quem seja. Um outro detalhe importante sobre a evocação para os espíritos nos ajudarem em problemas de saúde, ela pode ser feita, mas o resultado nem sempre é aquele que nós esperamos. Eu tenho percebido muitas pessoas que buscam tratamentos espirituais e quando não obtêm a cura que desejam, elas se revoltam. E, na realidade, nem sempre essa cura como nós a desejamos é possível. O que os espíritos sempre vão fazer é nos amparar, nos auxiliar naquilo que seja possível e permitido, porque, às vezes, pode parecer estranho o que eu vou falar. a doença é a nossa cura. Eu já vi diversas pessoas que, depois de passarem por um processo muito difícil de um câncer, elas mudaram completamente a vida delas e se tornaram pessoas muito melhores. E, além do mais, Eduardo, veja você, a doença que vem e que não foi provocada por nós nessa existência, ela vem por uma razão. E esta razão é sempre para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para a nossa mudança, para a nossa transformação. Então, muitas vezes, a doença ou aquele incômodo que seja, ele é necessário para que nós possamos mudar alguma coisa em nós. E não é através de evocações ou através de pedidos que nós vamos mudar a justiça divina. Tem aqui uma participação, acho que dá tempo, Miranda, olha. Boa tarde, sou a Sandra Ginhaum, estou passando por uma crise em minha empresa e está dando tudo errado. Estou tendo prejuízo em cima de prejuízo. Eu posso fazer uma evocação para os bons espíritos para me ajudarem a apontar um caminho? Por favor? Você pode orar a Deus pedindo inspiração como resolver a sua situação, não é? Porque você pode até evocar, quer dizer, poder evocar, você pode. Agora, se aquele espírito que vem te responder vai dar a resposta que seria o ideal para você, vai depender muito da idoneidade do espírito do médium. Então, é nisso que Moisés começou a observar que estava se buscando a comunicação com os espíritos para resolver coisas que a nossa responsabilidade material poderia ajudar melhor. tem uma audiência ilustre aqui, Valdenir Cruz. Então, conhece o Valdenir Cruz, nosso psicólogo? Parabéns, Eduardo, pela condução e a equipe pelo desenvolvimento. Nós que agradecemos, Valdenir, você acompanhando a gente aqui no programa. A Andréia de Niterói está dizendo o seguinte, boa tarde a todos. Ela mandou umas flores, mas essas flores hoje vão para a Miranda, que fez aniversário. que fez aniversário ontem e ficou a mineira. Estou bem quietinha. Muitas felicidades e carinho para você. Eu chamo ela de mãe Miranda, as pessoas não entendem porque Miranda é mãe de todos nós. Está vendo aí? Então, muito obrigado, Andréia de Niterói, pelo carinho e pelas flores da Miranda. Miranda das Flores, bonita. Obrigada, Andréia, muita paz. Ela agradece as flores aqui. A Paula de Niterói, boa tarde, Eduardo, sua forma de apresentar os programas é muito bacana. Sempre alegre e bem contagiante. Deus te abençoe. Muito obrigado, minha amiga. Ore muito por mim. Miranda, parabéns. Saúde e muitas felicidades. O programa está ótimo. Parabéns a toda a equipe. A gente tem que tentar trazer um pouco de alegria, não é, Paula? Que a nossa vida não é fácil e a gente tem que tentar o máximo possível trazer essa alegria. Luiz, daí ele é do governador, também mandando mensagem para a gente. Ele ligou. A invocação, segundo eu entendo, é mais um convite ou apelo a entidades amigas e benfeitoras que comparecem espontaneamente e sem qualquer vínculo ou obrigação posterior. Tudo diferente da conjuração que define uma associação para fins de interesse recíproco. Muito obrigado, Luiz, dele é do governador, sempre com mensagens profundas aqui, filosóficas. Vamos aí a um pequeno intervalo. Claudinho está fazendo a evocação do intervalo. É, Claudinho faz a evocação do intervalo. Mas é rapidinho, tá? Aproveita o intervalo, você que não compartilhou o programa no Facebook, vamos compartilhar, vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp. Ainda tem muitas questões interessantes para tratarmos sobre a evocação dos Espíritos. Já, já voltamos. Debate da Rio Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Chegou a Ilha do Governador a peça teatral entre dois mundos de Chico Xavier e de Valdo Franco. A trama chama a atenção sobre o que encontraram além da vida os espíritos anônimos e famosos. Direção Caíque Assunção. Local, Areninha Carioca Renato Russo Parque Poeta Manuel Bandeira Sem Número Cocotá. Apresentação 26 de maio sábado às 16 horas. A inteira é 40 reais mas todos que levarem um quilo de alimento pagam meia entrada. Informações 388-6519 ou 99531-5853. A Rádio Rio de Janeiro entra na campanha contra a dengue. A melhor prevenção depende de nós. Não deixe água parada em plantas, pneus e recipientes em geral. Vamos dizer não a dengue que faz sofrer e mata. Unidos vamos vencer esta luta. Rádio Rio de Janeiro na campanha contra a dengue. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.com Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. até a sua inscrição para o Enem 2018. Basta entrar no site enem.inep.gov.br barra participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio e mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos A apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvinte. Eu vou ficar quieto Miranda, eu prometo. É que o Miranda fica me falando mais correndo, eu vou ficar quietinho. O Aluísio também está aqui de olho em mim. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, jornalismo e espírito interativo no ar. Estou aqui na companhia dele a Luísio Guiggino, da aniversariante Maria de Fátima Miranda, que foi ontem, mas vale como hoje, e de Humberto Azarite Júnior. Na técnica está o nosso Claudinho, o Caio espiritualmente operando as câmeras e a Xelinha no telefone. Nós agradecemos a todos vocês que estão mandando aqui muitas participações. Nós vamos tentar, o tema é vasto, complexo, estamos falando sobre a evocação dos espíritos ou a evocação dos mortos. Muita gente aqui parabenizando Maria de Fátima Miranda, desejando muita saúde, muita paz e muita felicidade. Obrigada, muita paz a todos. E nós, para não perdermos tempo, vamos tentar trazer, tem muito questionamento, mas você pode continuar participando. O telefone está aberto, 3386-1400, 3386-1400, Xelinha vai atender. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 984867633, 984867633. Pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Você pode nos ver, nos ouvir pelo site, vai na opção ouça ao vivo ou veja ao vivo do menu. Você que nos acompanha pelos 1400 kHz AM, um grande abraço, obrigado pelo carinho e por estarem nos ouvindo e nos acompanhando no seu radinho de pilha, no radinho elétrico ou mesmo no seu automóvel dirigindo aí pelas ruas do Rio, do Brasil e do mundo. pessoal do Facebook, vamos compartilhar o programa, vamos nos ajudar na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Quando você compartilha o programa, você está diretamente ajudando na divulgação da rádio, porque a rádio vai se tornando cada vez mais conhecida graças a esse mecanismo fantástico do compartilhamento que todo mundo que tem Facebook pode fazer. Tem um ouvinte aqui que não se identificou, ele é fã do Djalma Santos, ele está falando assim, Eduardo, não aguento mais ouvir você, cadê o Djalma Santos? Olha, o Djalma, o Djalma que é o nosso mestre, ele está toda quarta-feira às 13 horas, cadeira cativa para o Djalma Santos no programa Respondendo aos Ouvintes, toda quarta-feira. E todo dia de manhã, quem quer acordar cedo já vai escutando o Djalma Santos também no programa Música e Mensagem, ele tem um quadro dentro do programa que ele todo dia tem uma mensagem, tem uma orientação para nos dar à luz da doutrina espírita. Um grande abraço aí ao nosso querido Djalma Santos. Já vamos trazendo aqui algumas participações. A Leila da Mangueira, ela diz que já aconteceu na casa dela. O que ela está falando? Da brincadeira do copo. Ela diz que fizemos com uma chave. E chegou um espírito muito revoltado. Não queria ir embora. Depois de muita luta, ele foi e respondeu Outro que ficou combinado conversando conosco e por uma palavra ele se fez conhecer. Era meu pai. Nos deu uma bronca e pediu para nunca mais fazermos isso. Quer dizer, o pai dela se manifestou nesta reunião que foi feita essa evocação e pediu para que eles nunca mais fizessem isso. Fala, Luiz. Tem um episódio certo que foi real. Aconteceu há pouco tempo. Eu estava na escola naval nessa época. Pouco tempo atrás. e um grupo se reuniu e começou com essa brincadeira entre aspas de copo certo para escrever alguma coisa. E lá para as tantas esse copo começou a deslizar numa velocidade incrível e nas letras ele foi escrevendo o seguinte fulano vou te escusar dizer o nome da pessoa vou te matar. olha foi uma debandada geral você estava presente Luiz? Não graças a Deus eu estava próximo foi uma debandada geral e nunca mais quiseram saber de fazer entre aspas essa brincadeira certo porque numa evocação você não sabe qual é o espírito que vem efetivamente e muitas vezes vem espíritos que não gostam da brincadeira certo e agem dessa forma então muito cuidado nessas evocações para manifestações de espíritos o Rafael deixa eu ver aqui a Marisa tem uma pergunta interessante aqui ela questiona não pode a mãe de uma pessoa supostamente falecida cujos vestígios corporais não foram encontrados ter acesso a essa informação através de um médium sério então tem uma pessoa desaparecida que supostamente é dada como morta poderia-se fazer a evocação do espírito para saber se realmente ele está desencarnado ou não poder sempre pode né desde que tenha o médium à disposição e queira-se fazer agora se deve ou não essa mãe deve refletir porque Deus não perdeu o endereço dela sabe da luta do sofrimento dela se ela precisar receber uma orientação via mediúnica vai chegar até ela quantas mães foram assistidas por Chico Xavier com sua mediunidade e algumas nem chegaram até ele nós lembramos daquele jovem que foi assassinado aspas e depois veio a explicação de que foi um acidente e o rapaz que estava preso né ele foi liberado naquela situação porque não teve como não comprovar que aquilo era autêntico até a assinatura do filho dela desencarnado era autêntica então ela pode procurar pode é o livre-arbítrio dela agora ela deve ela faça a oração dela porque olha uma mãe que está nesse sofrimento todo se ela orar e pedir a Deus orientação se ela precisar e estiver preparada para receber notícias nesse sentido vai chegar até ela a Cida está a Cida Canané saindo do Facebook e indo para o Raidinho mas antes de sair do Facebook eu espero que você tenha compartilhado o programa hein Cida Humberto agora é o seguinte muita gente coloca uma situação que é polêmica dentro das casas espíritas reuniões mediúnicas nós sabemos que Kardec fazia a evocação e a gente tem que ver em que condições Kardec fazia a evocação dos espíritos até porque o trabalho de Kardec dependia muito das evocações para ele poder verificar qual o estado dos espíritos em cada situação no mundo espiritual aqueles que eram felizes aqueles que estavam em sofrimento os revoltados os suicidas e muitas pessoas defendem que se Kardec fazia evocação e recomendava a evocação nós deveríamos fazer os mesmos a mesma coisa nas nossas reuniões mediúnicas e aí como proceder? é primeiramente como já foi falado aqui primeiro tem que ter uma plede de médios sérios com a conduta moral para que possa fazer esse trabalho outra especificidade de cada médio lembrando que Kardec lidava com espíritos felizes até espíritos arrependidos endurecidos então qual a especificidade? inclusive muitos médios eram jovens que Kardec trabalhava e o importante o coração de Kardec que diferentemente do que ocorria na época de Moisés Kardec não fazia essas evocações por mera curiosidade para o nosso esclarecimento e para a ajuda do espírito tanto que normalmente Kardec fazia uma prece ao final para aquele espírito e só não fazia quando o espírito não queria e o espírito via de rega voltava muito melhor na segunda manifestação você vê o coração que Kardec tinha e não só esclarecer a todos nós mas também poder ajudar aqueles espíritos que eles estavam Aluísio olha que interessante no item 272 do livro dos médios ainda sobre esse assunto que o Humberto começou Kardec fala o seguinte frequentemente as evocações oferecem mais dificuldades aos médios do que os ditados espontâneos sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas para isto são necessários médios especiais ao mesmo tempo flexíveis e positivos estes últimos são bastante raros por isso que conforme dissemos as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresente daí convir que os médios não se entreguem às evocações pormenorizadas senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que o assistem visto que com o mal assistidos as evocações nenhum caráter podem ter de autenticidade e aí nós lembramos que além dessa questão que Kardec traz no item 272 Kardec nunca fazia uma evocação sem antes consultar a espiritualidade e obter a permissão exatamente então eu acho que isso nos ajuda bem a entender que são raras as casas espíritas são raros os médios conforme coloca Kardec que está em condições de ter um trabalho voltado para uma evocação direta nós sabemos que a mediunidade ou melhor a comunicação mediúnica ela se processa numa simbiose num casamento fluídico certo de perespírito a perespírito está certo mas que para que haja esse casamento tem que haver uma afinidade uma identidade de vibratória entre o espírito comunicante e o do médium certo então nós quando fazemos uma evocação muitas das vezes o espírito que está sendo evocado terá dificuldades certo de obter esse casamento fluídico com o médium por isso é que Kardec chama atenção da necessidade desses médiums especiais e você poderá inclusive concorrer do tempo estabelecendo essa simbiose fluídica esse casamento fluídico entre o médium e aquele que está sendo evocado porque da primeira vez fica muito difícil e quando não há essa comunicação imediata certo entre o espírito comunicante e o médium pela não afinidade fluídica entre os dois o médium e o espírito comunicante muitas vezes você estará sujeito a uma interferência de outros espíritos que vão se comunicar até usando o nome dos outros e que poderão provocar e causar sérios problemas por uma desinformação ou informações indevidas Miranda tem uma questão aqui peraí Eduardo dentro do que o Aloysio estava colocando sabendo aonde nós chegaríamos em questão de humanidade e o que necessitaríamos João na sua primeira epístola capítulo 4 no primeiro versículo ele diz assim amados não creiais a todo o espírito mas provais se os espíritos são de Deus então como é que nós vamos provar se os espíritos são de Deus nós já vamos partir dos nossos objetivos qual é o nosso objetivo quando buscamos uma invocação o que é que nos move é amor mas olha tudo vem de Deus não é que não devamos porque as reuniões mediúnicas que acontecem nas casas espíritas quando as comunicações chegam espontaneamente o grupo fica mais tranquilo para fazer uma avaliação e mesmo assim observar tudo que está sendo orientado não podemos esquecer que o espírito desencarnado é o homem que desencarnou nós às vezes não queremos ouvir os espíritos encarnados que tem uma palavra de orientação lúcida que tem um exemplo digno para seguir mas queremos ouvir os espíritos que estão sob o véu de uma invisibilidade aos nossos olhos físicos que pode nos falar coisa nos iludir e a gente embarcar e dizer foi o espírito que mandou então aqueles que prezam pela evocação e que ouviu o espírito desencarnado partam respeitando e observando os espíritos encarnados que tem sobriedade uma conduta ajustada no bem e tentam nos orientar e às vezes nós negamos ouvi-los olha aproveita que você está com a palavra aqui boa tarde estou amando o programa eu ontem no dia das mães me comuniquei em pensamento com a minha mãe que desencarnou há 30 anos estaria atrapalhando a evolução do seu espírito é a Jupira Regina de bom sucesso um grande abraço Jupira e aí filho jamais atrapalha mãe porque mãe quando tira do ventre coloca no coração não existe ex-mãe ex-pai ex-filho quando você diz me comuniquei olha quando você pensa na sua mãe você já está com ela se você pensar agora no momento mais prazeroso na sua infância você está revivendo ele agora temos que nos educar moralmente para que todos os nossos gestos em direção ao outro seja encarnado ou desencarnado sejam dignos olha a gente vai ter que correr que os ouvintes estão pedindo para a gente acelerar nas respostas que está todo mundo ansioso o Paulo de Niterói ele coloca na pergunta da ouvinte sobre o problema na empresa dela como o Gerson aconselhava um auditor encarnado primeiro a exaurir os materiais é isso aí vamos buscar ajuda dos profissionais a Zineida está dando os parabéns nós que agradecemos a Márcia também ela diz um grupo de estudo pode levar os problemas dos integrantes do grupo para a mesa mediúnica a fim de saber e receber orientação para os problemas particulares de cada um e falar no grupo a respeito do assunto e aí Humberto Azarides pode levar o problema a casa espírita está com problema está com dificuldades as pessoas estão com problema pode levar isso para a reunião mediúnica e consultar os espíritos se for um problema de ordem geral da casa o mentor pode dar uma mensagem agora se for algo particular o problema já diz é algo particular não cabe ali expor ao grupo então pode ser que o mentor depois uma mensagem mais orientada para aquela pessoa fale desde que seja válido que não seja apenas mera curiosidade que é isso que é recorrente desde a época de Moisés até hoje é a nossa curiosidade desde lá de Saúl quando foi procurar a Pitonisa que era o nome da médio da época para saber se ele ia ganhar a guerra com os filisteus perguntou para Samuel que apareceu lá até hoje a brincadeira do copo nós queremos apenas saciar a nossa vã curiosidade muitas das vezes a Ângela de Fragoso Magé aprendi no estudo do meu grupo que não devemos evocar espíritos aleatoriamente parabeniza a Maria de Fátima Miranda pelo seu aniversário e o meu neto Nicolás que também fez aniversário ontem a fez junto com o Nicolás a Márcia de Olaria a Luísio Guigino gostaria de saber se uma pessoa que fica chamando um desencarnado o tempo todo o espírito pode aparecer? minha irmã chama muito o ex-namorado que desencarnou isso aí nós estamos diante de uma obsessão obsessão do encarnado para o desencarnado então na realidade nós não devemos ter esse pensamento contínuo de chamada que vai acabar perturbando aquele que está no plano espiritual vamos lembrar dele com carinho com saudade com amor no coração vamos pedir por ele certo? mas vamos parar por aí porque ele já está num outro plano da vida e ele não vai voltar para estar junto de nós então vamos afastar da nossa mente essa possibilidade porque não é real com certeza a Valéria Bente um grande abraço para ela Camilo do Engenho Novo Marisa de Niterói e a Amélia de Volta Redonda vamos trazendo mais algumas questões Maria de Fátima Miranda a gente pode evocar uma pessoa no momento do seu desencarno? sim pode Kardec fala sobre isso no livro dos médiuns pode evocar e no céu e inferno também tem o espírito de Samson que vem e se comunica se eu não me engano me perdoe aqui agora o professor Herculano Pires quando desencarnou ele não tardou a se comunicar agora nós temos que ver o seguinte a grande maioria dos espíritos encarnados na Terra ainda estão envolvidos com as coisas muito materiais sinceramente no momento do meu desencarne eu gostaria que cada um agradecesse a Deus porque eu parti porque eu não sei as condições que eu estarei no pós-desencarne então nós sabemos que alguns espíritos eles são até isolados das vibrações dos encarnados que estão ficando outros porque ainda tem comprometimentos ficam imantados naquela energia e sofrem doutor Bezerra de Menezes ele narra que no momento do desencarne dele a preocupação com os filhos e tudo mais aquilo estava de alguma forma gerando a sobrecarga e imediatamente ele procurou lembrar-se de Jesus convidando Lázaro a sair do túmulo então nós sabemos que é um momento de muita vulnerabilidade quem não conhece doutrina espírita tem o atenuante mas nós espíritas temos que tomar cuidado porque no pós-desencarne não sabemos as condições do espírito então mesmo que ele seja envolvido por energias fluídas que seja isolado das emanações mentais de quem está pensando ali e solicitando já estamos sobrecarregando os benfeitores que poderiam usar aquele recurso para minimizar outras coisas então está desencarnando o mínimo que podemos fazer é orar a Deus agradecer pela companhia que tivemos com aquela pessoa mesmo que ela tenha nos causado sofrimento porque nos trouxe também oportunidade educativa e pedir a Deus que tenha misericórdia porque daqui a pouco seremos nós então sempre que nós quisermos saber o que devemos fazer em relação ao outro nos coloquemos no lugar do outro se fôssemos nós no momento de vulnerabilidade gostaríamos de ser incomodados? não então vamos partir da oração e primeiro agradecer a Deus é e com relação até essa finalidade ser evocado logo após o momento da morte como a Miriam falou uma finalidade útil o Gerson sempre citava numa coluna dele no jornal Extra uma reportagem que deu no Fantástico de 1981 que ocorreu em 1950 na década de 1950 com um médico materialista uma criança de 10 anos toda molhada que chovia muito bateu na porta dele pedindo ajuda para a mãe dela e aí ele pegou a maleta naquela época tinha muito essa do médico ir em casa e aí ele pegou botou ela no carro e foram e eles no momento dirigindo ele já estranhou que o trajeto era bem dificultoso para a menina chegar até lá mas enfim ele chegou lá a mãe estava no estado pré-comatoso ele tratou da mãe aí no dia seguinte quando a mãe acordou já tinha condições de falar aí perguntou como é que o senhor veio até aqui ele falou eu vim porque sua filha me trouxe aí ela falou mas minha filha morreu tem dois dias o corpo dela ainda está lá no quarto e aí quando ele entrou no quarto realmente era o corpo da menina né você vê que foi um fim último que ela veio até lá para poder ajudar a mãe deu no fantástico é necessidade real Deus não descuida Adriana Soares Pinto ela diz boa tarde a todos amigos parabéns e felicidades a Maria de Fátima Miranda gosto muito de ouvi-la no programa a sua voz me passa calma e harmonia é a Adriana do Caxambi é tudo que eu busco mas ainda não sei então não precisa nem tomar rivotril é só ouvir Miranda a voz de Miranda calma se você estiver em crise ouça Miranda ó está acabando o programa a Luísa Guigina suas considerações finais aí vamos aproveitar depois ouvir a Miranda e o Humberto então com relação a esse programa de hoje com o que nos traz aqui uma reflexão a respeito da possibilidade do que seja a evocação e dos cuidados nós devemos sempre ter em mente que podemos evocar sim mas sempre devemos ter atenção com a finalidade da evocação e devemos ter também atenção para que nós possamos fazê-la de modo a que sejam trazidos para nós esclarecimentos positivos que nos ajudem na nossa caminhada Maria de Fátima Miranda eu ainda reflito que nós precisamos aprender a nos educar porque desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir parte com o encarnado quem se habilita a fazer isso diante do encarnado na hora do desencarnado que é necessário vem Humberto Tazarit entender acima de tudo que é a possibilidade da evocação dos mortos é para o nosso aprendizado o nosso melhoramento saber existe vida após a morte entender os diversos estágios que os espíritos se encontram até lembrando a mensagem de São Luís no próprio livro dos médicos que o fim exclusivo do espiritismo é o nosso melhoramento moral então por isso que eles nos dão essa permissão de termos contato com os espíritos para que sirva para a gente não apontar para o outro como muitas vezes a gente faz a Angela Madeira está colocando uma questão interessante ela fala assim às vezes a gente fala do Gerson nosso querido Gerson Simões Monteiro não é uma espécie de evocação e aí Luís já foi dito por alguns companheiros que tem evidência que o Gerson é visto constantemente aqui na rádio na realidade nós não precisamos evocar o Gerson ele está sempre com o Gerson o Gerson na verdade o nosso presidente da Fundação Paulo de Taça o Roberto Vitorino ele diz que já foi dito para ele que o Gerson fica o tempo todo no ouvido dele Vitorino faz assim é ele que evoca acho que é o Gerson que está evocando a gente e puxando a nossa orelha falando assim Eduardo se comporta não é assim nós temos essa alegria Angela de saber que o Gerson está por perto ele ama a rádio Rio de Janeiro esse trabalho a divulgação da doutrina e a rádio ela é importante porque ela salva vidas salva vidas em todos os sentidos porque ela esclarece ela leva o conhecimento libertador da doutrina de Jesus do evangelho do conhecimento espírita que nos ajuda a todos nós então com certeza a gente deseja que ele esteja por perto mesmo então um grande abraço querida Angela Isolina Povil que está aqui também mandando parabéns Serlei Santos a Clara Portugal Adriana Greles Cleide Iassi a Icleia Cardoso o Gustavo Lima um grande abraço Gustavo Ana Lúcia ela falou Miranda me dá medo não tenha medo a Angela Madeira está aqui dando um sinal de ok a Clara Portugal mas quem? Tatiana Guedes Neus Eugênio a Marlene Risso tinha uma mensagem aqui cadê? é tanta mensagem que fica difícil até achar todo mundo boa tarde meus irmãos meu filho e eu estamos aqui no hospital Pasterno Meia ele está dodói mas com Jesus e os irmãos da espiritualidade nos amparando tudo dará certo um abraço fraterno a todos fiquemos todos na paz do mestre Jesus que assim seja minha amiga a todos aqueles que nos escutam nos hospitais que Jesus ampare e abençoe a todos que os bons espíritos os ajudem e possam inspirar os médicos encarnados obrigado Aloysio Guigino Maria de Fátima Miranda Humberto Azariti Claudinho Cheilinha fiquem agora com o programa falando de arte logo em seguida falando de arte com Marcelo Gonzalez logo em seguida falando de espiritismo com Marta Batista e na quinta-feira com ele André Afonso Monteiro com mais um debate na Rio até lá Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade